Guerreiros em Debate mais explosão e está precisando de ritmo está precisando de mostrar para a torcida a que veio, quem que é realmente o David, se é o David do Vitória de 2017 ou se é o David do Cruzeiro de 2018 mas eu acho que isso é interessante se ele jogasse ali na posição na ponta esquerda, na posição que era do Judas porque para a gente ver ele nas duas funções qual que ele se sobressai melhor porque eu prefiro o David ou o Rafinha, apesar de eu gostar do Rafinha achei ele um jogador importante mas eu acho que o David tem mais a acrescentar no time então eu acho que é importante que ele recebesse essa chance na posição que está vaga no time também é uma posição de velocidade que a gente precisa a gente não tem jogadores rápidos no time titular hoje então eu acho que seria interessante o Fred deve voltar, o Fred ficou fora no último jogo, acho que ele podia voltar também, já para pegar o ritmo de jogo para chegar domingo e realmente mostrar que ele está no Cruzeiro agora fazer uns gols lá no nosso ex-rival o Thiago Neves também se ele estiver disponível acho que ele merecia uma chance também para já pegar ritmo porque esses caras são os caras que a gente tem que confiar para o clássico a gente tem confiança neles e por isso que eu acho que eles tem que começar a pegar ritmo porque também chegar no clássico direto e tal 11 da manhã nesse calor que está para jogar a primeira partida do ano eu acho que é que é um pouco arriscado tanto pelo futebol pela qualidade técnica que pode ficar prejudicada tanto pela parte física também e eu acho que o resto do time eu acho que já pode dar uma mesclada da chance para a galera nova para o Jadson para a gente ver como é que o Jadson joga para o Ederson também que deu uma sumidinha assim dos noticiários mas que eu gostei dele quando ele estreou ano passado dos poucos jogos que ele fez eu achei que ele foi bem para a galera da Zaga também acho que o Fabrício Bruno está voltando aí tem o Kaká tem o Murilo eu vou ver os comentários aqui da China Azul no YouTube o Lucas Bryan está perguntando sobre as negociações do Cruzeiro a gente vai falar sobre as negociações ainda pode ficar tranquilo que a gente vai falar de Marquinhos Gabriel de Rodriguinho da galera que já chegou especulações o Luiz Gustavo está falando aqui esse campeonato não tem sentido Cruzeiro é melhor tecnicamente mas o Guarani treina desde novembro e nem de perto fez sombra ao Cruzeiro mas já que tem que jogar estreia aprovada faz uma crítica aos estaduais que é uma discussão que aparece toda temporada se realmente eles são interessantes para os clubes grandes se deve usar time titular ou não mas como ele disse já que tem que jogar jogou bem fez o que tinha que fazer e venceu o jogo já o JC Santos está reclamando falando que tinha que ter ganhado demais que esse futebolzinho não convenceu ele ainda eu discordo acho que o Cruzeiro jogou bem primeiro jogo do ano muito calor um campo horrível acho que a gente tem muito melhor ainda o time jogou bem e ainda o Álvaro está muito elogiando falaram que gostava do Judas mas eu acho que agora realmente a ideia do Mano de Mestre Cláudio é boa acho que esses jogadores ainda não atuaram tem que jogar para poder ter ritmo para o clássico para a gente atupelar nosso pequeno rival no domingo aqui no Guerreiro dos Gramados é de torcedor para torcedor toda segunda-feira 19 horas ao vivo com a apresentação de João Henrique Castro eu na direção e na produção com comentários de toda a nossa equipe e sempre um convidado especial tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19 horas ao vivo no Guerreiros em Debate e aí o Legenda por Sônia Ruberti